Olá pessoal, estamos de volta aqui no painel de LED. O primeiro aviso é o seguinte, nós mudaremos os horários de confissões a partir desta semana na nossa paróquia. Então, preste atenção, as confissões serão nos seguintes dias e horários. Terça e quinta-feira, das 15 às 17 horas. E quarta e sexta-feira, das 9 às 11 horas da manhã. No sábado, continua das 10 até o meio-dia. E de agora em diante, toda primeira sexta-feira do mês, após a missa das 19h30, atenderemos também as confissões. Fique ligado! A Rede Kids está de volta das férias. Traga seu pré-adolescente para cantar, rezar e se divertir às quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite, no Espaço Vida. Agora, um aviso importante para você que precisa se incluir cada vez mais no mercado de trabalho. A nossa obra social promove vários cursos importantes para pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, procure nessa semana informações e fazer a sua inscrição para esses cursos sem falta. Já garantiu o seu ticket para feijoada com roda de samba, que acontecerá no dia 25 de agosto? Então, aproveite a oportunidade. Vendas ao final dessa missa. Atenção agora a todos vocês. Quero que vocês coloquem na agenda de vocês a Semana Nacional da Família, que vai acontecer de 11 a 17 de agosto. Na nossa paróquia, vamos promover vários eventos e eu peço que você coloque na sua agenda, de 11 a 17 de agosto. Até lá! A Pastoral Familiar está com plantão ao final das missas, com inscrições para o retiro de casais de segunda união. O encontro vai acontecer nos dias 31 de agosto e 1 de setembro. Agora, um aviso especial para a juventude. Meu caro jovem, sábado que vem, dia 3 de agosto, vamos fazer a abertura do mês vocacional com a missa das 19 horas. E a sua presença é fundamental. Vem até antes, às 18h30 estaremos aqui para a gente rezar, para a gente se animar, adorar o Senhor e nos preparar dessa forma para a missa às 19 horas. Contamos com todos vocês. Até lá! É isso aí, pessoal. Uma ótima semana para todos. Foi muito bom estar aqui com vocês no VAR da Paróquia Espírito Santo. Boa semana! Tchau!